Ah, 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 ah Futucando, 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 futucando E você tá gostando Eu fui tucando, eu fui tucando, eu fui tucando O fiel VDS Mix que tá te catucando Pode vir, vem cá, mulher Joga tchaca rebulando Que o papai vai futucando Futucando, 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 futucando E você tá gostando Mas isso é o VDS, bicho Vem rebolando, vem, vem, vem rebolando, novinha vem cá de quatro, ó Eu vou futucando, 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 futucando E você tá gostando Eu vou futucando, eu vou futucando, eu vou futucando Que é o VDS Mix, que tá te catucando Pode vir, vem cá mulher, joga tcheca rebolando Que o papai vai futucando, 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 futucando E você tá gostando E você tá gostando E você tá gostando E você tá gostando Ovidência, amor